Celular no modo avião, bateria cheia, 9 e 11 da manhã. E o que que isso tem a ver, Vinícius? Tem a ver que esse print foi tirado do celular do Celso Portioli. Estranho, né? O que significa um avião, uma bateria que mais parece uma torre, um 11 e um 9. Que dia revoltante. Que dia triste. Eu não esperava isso de você, Celso. E caso as provas que eu apresentar aqui hoje forem verdadeiras realmente... Desculpe te falar, mas você não vale nem essa banana aqui, cara. Melhor... Você não vai lerar nem essa casca de banana aqui, viu, cara? Eu tenho certas dúvidas sobre isso, porque raciocina comigo. Se a gente não viu o Celso Portioli nas ruas no dia 11 de setembro, nem aqui e nem lá nos Estados Unidos, pode ser que era ele que estava dentro dos aviões ou comandando todos aqueles caras locais lá. É uma teoria minha. Eu acredite se você quiser. Começando primeiramente pelo nome dele. Você nota alguma coisa de diferente aí? Então vamos ver junto esse negócio. Você bate a mão lá, fica Ritiole. Aí você apaga o Ritio e o I e fica dois pauzinhos que lembram muito as torres. E aquele pontinho ali, acho que eu não preciso nem falar, né? É uma pulga. Não, não é uma pulga, tá bom? É um avião. E o que que derrubou aquelas torres mesmo? Se você não achar isso meio estranho, cara, olha... O próprio Celso Portioli postou pra vocês verem que ele quer ser pego pela polícia e tá jogando isso aí meio que disfarçamente porque ele não consegue carregar essa culpa. Ele percebe o quanto isso foi errado. E caso vocês não saibam, Serial Quilos tem essa mania mesmo de ficar dando pista. Esse vídeo aqui é uma aproximação das janelas das torres. Olha o que que eles acharam lá. Quem que esse cara é o Rodrigo Faro? É o Silvio Santos? Não, é o Celso Portioli. Tá aí mais uma grande prova, cara. Como é que acha o Celso Portioli numa janela dessa? Ele só pode estar envolvido. E esse é um caso que tá se espalhando não só por todo o Brasil, mas sim como todo mundo. Casal marca casal, senhor marca senhor. Até os cachorros tá abalado com isso. O cara marcou a namorada dele, que é essa mancha vermelha aí. Toda semana você me manda algo do Celso Portioli, amor. Oi, amor. Eu já disse que acredito. Casais de namorados? Bom, pode significar uma outra coisa também. 10 mil reais? 10 fica perto de 11. Caramba. Aliás, tivemos 5 perguntas. Pra chegar a 1 milhão de reais, são só 16 perguntas. Ele respondeu sim. Faltam 11 pra bater 1 milhão. 11? Uma dessa é ele, hein? Uma dessa é ele. Mesmo em LiveGuard, o Celso Portioli você disse 11? Por que que o 11 bate tão bem com ele? Você deixar só o LL do nome dele vira um 11 também. Isso tá muito esquisito, viu? Isso aí tá mudando a minha cabeça mais pro sim do que pro não. Aí, ele voa. Tá vendo? Se o cara voa sem avião, sem um jetpack nas costas, é óbvio que ele vai voar a ponto de... Ih, quer ver que ele vai atingir aqueles negócios? Só acho que é mais uma prova. E outra, por que será que ele tá com uma camiseta social aqui vermelha? É pra disfarçar o c*** das vítimas, gente. Como é que vocês não notam isso? Fogo, fogo é quase vermelho. Eu aposto que por debaixo disso aqui, ele tá com um colete muito fera. E pode ser que por debaixo ele esteja com um negócio meio bu... Celso Portioli pilotando o avião. Desculpe-me pela risadinha em um momento tão delicado, meu senhor. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz dentro do avião desse jeito aqui. Por que será? Não consegue nem disfarçar mais, tá vendo? E o que será que é esses dois prédios aqui? Celso Portioli não minta pra mim. Como é chamado o jogador que chuta bem com as duas bolas? Não. Ai, Jesus. Ei, a manhãzada gosta, né? Olha lá. Com as duas pernas. Ah, é só falar de bolas, né? Bolas? Bolas! O que combina com bola, gente? Sol. O sol é feito do quê? De fogo. E o fogo faz o quê? Ele destrói. E sabe uma outra coisa estranha também? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 11 e tô postando ele no dia 11 também. O 11 bate tudo. E não é de hoje em que o povo desconfia. Celso Portioli do lado do ratinho, do Silvio Santos e do cúmplice dele que não quer mostrar o rosto. E qual é a pontuação exata dele que tá ali embaixo mesmo, gente? E por que que ele tá fazendo essa cara de... De culpado? Vitor metaforando, pelo amor de Deus, véi. De coração, o Betolaz entende. Ô, Celso. Eu morri, Celso. Celso. Coração tem a ver com casamento. Ô, Celso. Coraçãozinho pra você, Betolaz. Celso. O coração tá no casamento. O Celso não tá vendo que um careca quer falar com ele, não? Não basta ignorar tanta vítima desse jeito. Celso. Caraca, o cara tá invisível. Caraca, Celso, você não deixou o cara falar mesmo? Em latim. Ô, Celso. Coração. Alternativa B. Tá fingindo que não tá ouvindo lá? Celso. Alternativa C. Cuprum. A resposta é alternativa C. Celso. Pra encerrar esse vídeo, eu tenho aqui a maior prova de todos os tempos. Se você não acreditar nisso, é óbvio, vai ser um problema seu. Não precisa acreditar nas minhas teorias, mas no juízo final... Nós vamos nos encontrar e eu vou jogar tudo isso na sua cara. Terceira torre. Torre. Falando em torre, lembrei de 11 de setembro. Por quê? Que tanto fala no meu nome que eu não tenho nada a ver. Vai dois minutos e cinco. Nossa, ele ficou um pouco nervoso falando que não tem nada a ver, né? Você sabe que todo culpado fala que não tem nada a ver. Ah, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas no fundinho, ele sabe. Ele sabe de tudo que eles fez. Pra rir, meu irmão. Esse vídeo é pra rir.